Ridiculous, ridiculous Não, Fih, vocês jogaram muito Da hora a resenha aí com os ADMs, hein? Ops, time montado Não Parça, mesmo que não tivesse Resenha, é, peraí Parça, mesmo que não tivesse telando Não era pra resenhar com os ADMs O que que é? A Clara só tem 3 ADMs Agora, Fih, vocês montaram O time e ficaram com o time Boa, Cris, eu oferei isso aí Uhum, tem 3 ADMs aí Um, tem 3 ADMs Meu Brasil A Clara falando que só tem 3 ADMs Tá boa Certinho, tá certinho Ah, e aí, Lô? Cê é louco Resenha D-A-D-M braba Obrigada, Fih Obrigada, Fih Palhaçada Palhaçada Resenha Em cal Em cal Ai, caralho Ai Gente, não foi isso que me passou Não foi isso que a Naomi me passou Não foi isso, Fih Ridiculoso 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 Ai, ai Ai, ai Ai, ai Meu Brasil Super organizado um evento, gente Como vocês puderam ver Entendeu Foi passado uma coisa pra gente E outra aí Pra eles Não, vou colar na cal Caralho, Fih Vou colar na cal Pra quê? Além do atraso Vai, vai Vou entrar aí nessa porra Ó, pedi pra ela me mandar o link de novo no Discord Fih É a última vez que eu peço Obrigada, Fih Maravilhoso Ai Ô, Eliseu Foi mal Tô concentrada aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Olhou até a terceira rodada Roubou, fi, telou Não importa se foi uma, se foi sete Telou Ai, muito ruim, Mané Peraí Peraí, fi, peraí Cadê, caralho? Dá pra entrar em nenhuma? Caralho, mas quanta... Meu Brasil Ô, Marcos, deixa a Jusceli falar o que ela quiser Não fica controlando a bichinha, não E aí, meus teladores? Chegou? E aí, teladores? E aí? Nada de telador, nada Nada de telador, a Naomi mandando lá no grupo Eu tô telando só pra ver vocês farpando E não, ninguém tá telando Imagina Imagina Ela não tava Ela não tava Tava assim Tava telando Eu tava escutando você Ô, Julita Outra coisa Que resenha de ADM é essa Se o time é o mesmo, caralho? Eu não falei que era resenha de ADM A Naomi falou pra mim que era, velho E aí, Naomi, que história é essa? Sim, ADM Sim, aqui é resenha de ADM A gente não tá jogando em ADM Tu falou que ia ser 4x4 do ADM E que ia trocar em todas as salinhas E que ia trocar em todas as salinhas A gente queria só que... É, mano, não apareceu O que eu ia fazer? Ah, gente, duvido que só apareceu 3 ADM aí hoje Caralho, eu te mando preencher Só tem 3 ADM E os únicos dois Outros que tem no chat Não tá com o Free Fire baixado no celular Como que a gente ia trocar? Então, aí não dava pra fazer Então resenha dos ADM Falasse que ia montar um time Que ia fazer salinha 3D MD3 A resenha dos ADM Não é que tá fazendo aqui na sal Não, mas aí Então se era a resenha de vocês Eu tinha que ter passado pra mim Que era a resenha dos ADM juntos, caralho Eu falei no meu filho, amor Não era junto, Julieta Foi de última hora A gente não sabia E se fosse pra mudar A gente mudaria com o pessoal Que tá de contato na minha live, entendeu? Então, passaram uma coisa pra mim E era outra Dona Naomi Dona Naomi, o caralho Caralho Não, o meu trabalho com print, minha filha Sim, então vai lá e olha as mensagens no grupo Não, não adianta você mandar agora Que a gente tava combinando lá de tarde Que ia ser 4x4 dos ADMs E que ia fazer até 3 salinhas Porque só uma não ia dar Porque eu e a Clara tinha muito ADM Foi a senhora que falou Mas o ADM da Clara sumiu, amor O ADM da Clara sumiu do nada Ai, gente, não acredito Todo mundo ansioso pra esse evento aí Desde ontem Geral ia sumir Então, por que vocês marcaram 10 e meia, então? Mas o ADM tava funcionando E vocês atrasaram ainda, Fih Não, ninguém atrasou Nossa, vocês é muito mentiroso, parça Vocês é muito mentiroso, mano Ai, meu Deus Bom, é isso Não são só meus ADMs que tão aí conversando A gente tá com imitadores É, eu olhei, pode olhar A gente tá com o imitador do Coringa Imitador do Cerol Imitador do Hudson Imitador do... Mano, tem tanto imitador hoje Por isso que eu falei que era resenha A gente pegou o imitador pra zoar E, ô, Julieta Quando você trocou de time pela primeira vez Eu ainda falei Gente, ela trocou de time Era pra trocar de time? E aí, depois eu ainda falei Será que eu coloco o imitador pra jogar no lugar dos meus ADM? Porque eu não tô com a ADM pra jogar Aí começou a partida com os mesmos, tá ligado? Mas eu ainda pensei em mudar Não, então Por isso que eu falei lá pra trocar Porque, né Falaram que cada salinha ia ser um time Tanto é que iam fazer três Porque só uma não ia dar pros meus e os seus ADMs jogarem Então, mas Na minha cabeça Quando fosse mudar A gente ia colocar os imitadores Só que eu não sabia se ia ter problema Por não ser meu ADM, entendeu? Porque eu não tô com ADM Não, então nem tinha que ter falado Que era 4x4 dos ADM Aqui, ó Claro, tem 10 ADM Aqui só tem 3 Cadê os outros? Tá ligado? Não deixei de ser os ADM Só que a gente ficou sem time pra mudar, tá ligado? Se você quer escolher Juliana, se você quer escolher um time aí pra você E fazer outra partida A gente pega e faz, faz de novo Não, eu quero resenhar com os meus ADMs aqui A intenção era essa? Então, a gente tá resenhando Não, gente Vocês não tão entendendo 4x4, resenha dos ADMs Foi isso que foi passado pra mim, entendeu? Eu ainda falei pra Naomi Não vamos fazer só três salinhas Vamos fazer só uma Aí ela, não Porque você tem muito ADM E a Clara também Aí como que não troca o time? Pois é, você tem 12 ADM E a Clara tem 10 Aqui só tá aparecendo 3 Cadê os outros 7? Então, mas aí você tem que perguntar pra eles Não pra mim, né, mano? Então, meu amor Eles falaram que ia jogar A gente tem até a lista de quem ia jogar Mas sumiram Não tô nem na live Pra você ter ideia É, então Meu Brasil Meu Brasil Mas é isso, mano Independente de ter trocado de time Não ter trocado Não deixa de ser resenha dos ADMs Porque só quem jogou Foram os ADMs Pois é, tá valendo nada Não tem ninguém de fora Não tem ninguém de fora, mano Só tem os ADMs jogando Não, mas se fosse assim Eu também nem trocaria os meus, tá ligado? Porque se é pra fazer uma resenha entre os ADMs Tem que trocar, caralho Tem que rodar Mas eu não tenho ADMs, caralho Os ADMs que eu tenho Tá jogando, tá resenhando Não tem mais Calma, Clara Calma, Clara Calma, Clara Mas eu tô calma, gente Deixa eu tentar explicar pra Julieta aqui O que é que pega O grupo de ADMs da Clara Tem umas cabeças, tá ligado? Mas quem é mais ativo É eu, o Rodrigo A Naomi O Riquel A Juiciela que às vezes aparece Só que essas duas outras pessoas E o resto do pessoal, óbvio Só que esse resto do pessoal Não aparece pra nada Tá, então por que o canal me falou Que iam ser três salinhas Porque ela tinha muito ADM E eu também Se só tem três pra jogar Até o Riquel O Riquel é outra ADM Que tava na lista também Só que ele também não apareceu Então a gente não tem como firmar Um compromisso com a pessoa Se ela não aparece, entendeu? Aí a gente botou o primeiro Porque só tinha gente, entendeu? Por isso E aqui, pode olhar Se tem imitador Aqui a gente ia botar eles pra jogar E os caras que tão telando São os imitadores Não, não, entendi Mas como que fala Que fala uma coisa E faz outra, entendeu? Tipo, ai não Vamos fazer três, quatro salinhas É um detalhe, tá ligado? É um detalhe só Só um detalhe Não deixa de ser resenha Não, não é um detalhe Porque começou a partida Todo mundo aqui já tava puto Porque eram as mesmas pessoas Sendo que foi falado Que iam trocar, entendeu? Aí não, no meio da partida Eu já parei de jogar Porque já a Naomi tava telando Não tava telando Ela não tava O que? Você tá escutando a live Tá escutando a caldo jogo Eu já era só terceiro Mas eu não tava passando tal Escutou, hein? Se escutou uma ou sete Não deixa de ser telador Escutou do mesmo jeito Não, amor Eu escutei você falando Não, vi seu filha da puta Me matou Essas coisas Ó o meu chate inteiro aqui, ó Tava telando sim Tava na live E tava escutando Ô, Julieta Se for assim Então vocês também Tavam telando Porque na primeira partida Eu só andava E eu caía, mano Os caras apareciam direto Atrás de mim Não, porque as primeiras partidas Que a gente matou Fui eu E eu não tenho como Eu tá telando o caralho Ju, não foi, mano Todo mundo aqui tá de prova Que vieram atrás de mim Nas primeiras partidas E não foi você Não é a questão de matar Que a gente falou Que tava telando A questão é que Eu tava xingando a Naomi E a Naomi na hora Falou que eu tava xingando ela Como que ela sabia Que eu tava xingando ela? Tava escutando, filho Tava telando Eu escutei até o terceiro round Não, isso foi uma ou sete vezes, mano Amor, eu escutei Sim, eu telei Sim, eu telei Até o terceiro round Olá, olá Assumiu, parça Assumiu, parça Mas, mano Não é porque ela tava Ouvindo o que ela tava vendo Ou passando a cal Tava escutando a cal Fih Mesmo que ela não passasse Ela tava ligada na cal E a Naomi joga bem Eu sou chutada Escuta Os três rounds que eu telei Vocês ganharam, caralho Os rounds que eu parei de telar Vocês começaram a perder Não, porque o round que eu te xinguei A gente já tava perdendo já Já tava três a quatro Quatro a três Não, não Isso não é verdade Ah, não, não Isso foi bem no começo da live Pode olhar Não, foi verdade sim Porque foi quando tava quatro vezes Quatro a três lá Que eu decidi parar de jogar Porque vocês estavam telando Não tava, não Não tava, cara Eu falei Caralho, a Naomi já assumiu Que ela tava telando, porra Mas ela não tava telando Vendo essas coisas Eu não tava dele Eu tava escutando E tu não passa a cal, cara Como é que eu vou Saber a Naomi Você tem o Minato aí Ou o Naomi No Discord Pra colocar ele Não Não sei Como é que eu tô no ar Deixa eu botar Posso sair do Free Fire? Gente, chega Chega, chega Tá chato já Entendeu? É, caralho Porra, era pra ser uma live É, não foi essa questão Tá chato nada Vamos tretar Sabe que a live tá subindo A galera gosta de treta Entendeu? Cês é telador E cês é tudo ruim Quero um MD3 aí de novo Quero um MD3 aí de novo Quero um revanche, porra Vamos, porra Vamos Vamos, caralho Julieta Tu quer que me deixe O mesmo time Ou tem que muda Não, agora vocês que sabem Agora não é mais 4x4 dos ADM Né, nunca foi Então tá bom Então tá bom Então deixa Então deixa Ih, qual vai ser? Vamos botar um 6x6? Vamos É, pode ser 6x6 Caralho, mano Eu odeio Aí entra mais gente No time da Julieta Os ADM Mostra aí O trabalho deles Entendeu? 6x6 é ruim pra porra, hein, mano Muita gente Voltei, voltei Mas a Julieta Ela chamou pro MD3 Vai fazer o MD3 agora ou não vai? Vocês querem fazer hoje Ou eu quero marcar outro dia Outra resenha? Agora, agora, gente Até que nem Não, gente Quem tem que decidir aí é a Clara Não, pra mim não é de boa Ah, eu não tô gostando disso não, é, mano? É o Utsu É o Utsu O que é isso, Utsu? Você tá fazendo, Utsu? Aí eu, tá louco Eu falei, você tá jogando ali Eu tenho certeza Eu não ia arrumar nem uma treta aqui, não Pois é, Utsu Utsu Cara, o Utsu vai entrar agora, né, Clara? Bota o Utsu Tá Ah, peraí Mas acho que eu... Eu não sei o que, cara Ah, por mim eu fazia hoje mesmo Vocês que sabem, mas é isso aí, vocês que sabem Eu também acho, calma aí, calma aí Vamos hoje, vamos hoje Então bora, então bora, bora Vou perguntar pro chat, então Vai ser o quê? 4x4 ou 6x6? Não, vamos fazer o Utsu 4x4, você monta aqui e vai pra gente Se quiser vir treinar com ela, eu vou ouvir Ó, Julieta, vamos fazer sim, Julieta Caralho, eu não tô entendendo nada, mano Não, vai ser o 6x6, beleza? Vai ser o 6x6, chama os seus ADMI Não bota os seus ADMI aqui, caralho Aí tu vê quem tá apelando ou não, então Aí nós resenha aqui tudo Se quiser levar a Naomi pro seu time também Pra você ter certeza que ela não tá passando a bola Essa traíra no meu time? Traíra, não Ela vai jamais vir Traíra, filha Calma aí, eu vou colocar você aqui, ó Traíra, não Pode falar que ela é boteca Mas, pô, traíra é urso, meu irmão Traiu nós, filha Traiu nós Traiu e ainda telou Traiu, traiu, traiu Traí, Julieta, traí É isso, gente Vai pro toco, caralho Pro toco, Diego Casu Juleto, o Samuel vai fazer a sala? Você mandou já o... Você pode fazer, Samuel, a sala? É, eu vou te mandar, vou te mandar, peraí Acho que ele faz sim O Jota tá criando Senão a Clara faz A Clara tá sentindo Já criei Eu posso fazer, eu acho Então se a Clara quiser, ela faz, pronto Só comprar aqui O Jota já criou O Jota já criou Já criou, já criou Ah, mano, já criou Tá entrando, tá entrando O Jota é o que tá mexendo no... É, ele mesmo Tem que encontrar no TQ, Julieta Chama todos os outros deles Caralho Já tinha melhor do mundo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, irmão O que você tá achando disso aí? Fala tudo É falta, né, minha droga É falta do negocinho Cadê o Wolf? Cadê o Wolf? Quero o Wolf também no time, Fih Isso, Wolf, Wolf Chama por um fato Ô, Brutal Qual vai ser? Chama a Julieta O Bahia tá jogando? Quem é o Bahia? É, quem que é esse Jota, não sei o que aqui O Hype JFL e o Jota É o Jota, o Jota vai jogar? Chama a Julieta, deixa ela chamar agora É, então tem que sair gente aqui do nosso, gente Não tem como ir lá, Jota? Tá completo, vida Agora tá certo, cara Porque não tem como ele ter lá no 6x6 Ô, Julieta, fala pro Zademy que eu não tô empurrando É só você não tá, minha filha É só você não tá Eu não dei você não, só quem tem é o gato Fala o relógio aí, rapaz Cadê? Mas só tem vaga agora no time da Julieta, miserável Não, tem os ADM dela, aí fechou Não, tem que deixar os ADM dela separado Não, já tá ok aqui Pode começar Pode Vou sair aqui da cal, gente Falou, beijo Falou, tamo junto Até, boa sorte aí, ô, seus teladores Ai, caralho Ai, caralho Parça, se nós perder, eu fecho a live Ô, se nós perder, eu fecho a live Se nós perder, eu fecho a live, mano E aí, caralho E aí, caralho